Dr. Marcos é pneumologista e referência técnica sobre a doença na Gerência Regional de Saúde de Juiz de Fora. O médico chama atenção para o fato de mais pessoas morrerem de tuberculose no mundo do que de AIDS. Pela OMS, a tuberculose é considerada a infecção mais mortal do planeta, superando a AIDS. A doença é antiga, mas de maneira alguma pode ser considerada do passado. A doença é conhecida do passado, mas é uma doença presente, tanto que a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência mundial, tendo em vista que a doença acomete em torno de 10 a quase 11 milhões de pessoas no mundo. Os dados oficiais de 2015 apontam que Juiz de Fora teve 345 notificações da doença, com 53% de cura. Ao todo, 11 pessoas morreram de tuberculose na cidade. Por isso, ações do poder público são necessárias e existe o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Na programação, foi feita a panfletagem com informações sobre a doença. Ela é transmitida pela tosse, espirro ou fala. Qualquer pessoa que apresentar tosse por mais de três semanas deve procurar um médico. O que é mais importante? Qual é a principal manifestação da doença? É uma tosse por mais de três semanas. Então, no indivíduo que tem a tosse por mais de três semanas, ele precisa procurar uma atenção primária para que se possa ser investigado. Segundo o especialista, o tratamento dura seis meses, mas é oferecido de graça pelo SUS. Tem um tratamento gratuito, fornecido pelo SUS, um tratamento de seis meses. Ainda afligir as pessoas dessa maneira, tem um absenteísmo do trabalho, um sofrimento e morte. É inadmissível isso.